Olá, eu sou a Andrea e hoje estou aqui para te mostrar como utilizar o kefir, essa bebida que veio do Oriente e chegou para ficar. Não, ele não veio da China nem do Japão. Os estudos apontam que o kefir surgiu na região do Oriente Médio e por isso ele é muito utilizado na culinária árabe. De lá, ele ganhou espaço na Europa, no Extremo Oriente e também aqui no Ocidente. Dentro dos tratamentos em dietoterapia chinesa, normalmente os laticínios não são indicados por contribuírem para a formação de muco. E o muco é um elemento que agrava doenças como a sinusite, a gastrite, a obesidade e muitas outras doenças. No entanto, o kefir é um elemento vivo. Ah, como assim? Na verdade, o kefir é uma levedura que se alimenta de leite e ele pode ser produzido e cultivado dentro de casa, sem o menor trabalho. E eu vou te explicar como fazer. E aí você me pergunta, do que eu preciso para consumir o kefir? Dos grãos. Os grãos normalmente são doados, isso é cultural. E você encontra doadores na internet, isso é muito fácil, ok? Assim que você receber os grãos, você vai adicionar leite e vai reservar em uma jarra. Ah, Andréia, mas eu tenho intolerância à lactose. Ou então, eu não consumo leite de origem animal. Não tem problema, você pode utilizar o leite de origem vegetal. Um exemplo é o leite de amêndoas, que você pode deixar as amêndoas de molho de um dia para o outro e no dia seguinte bater no liquidificador com água. Amêndoas e água no liquidificador vai formar o leite de amêndoas. Aquele leite de amêndoas você pode alimentar o seu kefir e deixar em uma jarra. Não precisa deixar dentro da geladeira. O que acontece é o seguinte, o que você vai fazer? Quando você já tiver reservado a sua quantidade de kefir na sua jarra, que vai estar fora da geladeira, você vai coar a quantidade que você deseja utilizar, certo? Os grãozinhos estão lá embaixo. Vai coar e esse leite que fica com aspecto leitoso, na verdade, né? Isso que está aqui vai para a geladeira. E no dia seguinte, você já tem o iogurte, ou seja, aquele leite com aspecto de iogurte, ok? E aí, esse iogurte você adiciona o que você quiser. Amêndoas, pode adicionar frutas frescas ou frutas secas, não tem problema nenhum. O kefir é de sabor ácido, então ele age principalmente no fígado e melhora os quadros de esteratose hepática e colesterol alto. Nos intestinos, ele favorece a microbiota intestinal, aumenta a imunidade do indivíduo e também melhora a constipação. Além disso, o kefir é fonte de cálcio, de potássio e de proteínas. Então, ele melhora a saúde dos ossos, a musculatura e atua na regulação hormonal. Se você quiser informações e receitas sobre o uso do kefir, acesse meu site, terapialamesa.com.br. Um beijo e até o próximo vídeo!